Música Dona Ervânia, maravilhoso o seu espaço aqui, o turismo precisa disso. Vamos começar aqui pelas plantas, são suculentas, né? E aqui se a pessoa quiser comprar esse arranjo, por exemplo, você vende também? Esse arranjo aqui está como inspiração, mas eu monto os arranjos também. Na hora, né? O pessoal pede, escolhe isso. O pessoal vai dizer o ambiente que quer lá na sua casa, que você vai montar. Isso, que é sede sombra, sede sol. Aqui tem rabo de macaco, rabo de raco. Ele cresce bem, né? Ele vai crescendo, quanto mais alto, melhor, né? Fica lindo, gosto de muito sol. E a planta que tem durabilidade também, né? Aqui você vende também alguns enfeites para colocar no jardim, são o cisne, né? Tem bastante variedade. Vou mandando então, para a gente poder mostrar mais. Aqui é o cactos, olha que lindo. É, tem a parte dos cactos. Você tem de todos os tipos, né? Tem bastante variedade. E isso aqui, você sabe o nome dessa plantinha? É avelóis o nome dela. Avelóis, aí. É, uma avelóis. Tem gente que chama ela, ela fica igual fogo, palito de fogo. Ah, sei. Mas o nome dela é uma avelóis, ela fica bem avermelhada aqui no sol. Legal, né? Bom, tem as casinhas, passarinho também. Tem bastante coisa de enfeite. Aquela planta lá que me inspirou bem, me agradei bastante, ela cresce, aí vira uma árvore, né? Essa daqui? É. Essa daqui é uma trepadeira, chama de pladênia. Ah, o ideal é colocar para envolver portões, né? Naquele espaço de bambuzinho que a pessoa faz, o quiosque, né? É, olha pra isso. Muito legal. Aí já aqui vem a parte das suculentas de sombra, que tem que ter só claridade, no caso, não gosta de muito sol. Aquela lá no meio é aquela que planta para fazer cerca-viva, isso aqui? Isso, essa daqui é uma dormideira, né? Ah, essa é a dormideira. Tem hora que ela dorme, né? Muito legal. Aí já eu gosto de jiboia. Jiboia é qual? Ponta lá para mim, para o pessoal poder ficar sabendo. Tem essas aqui que tem um tipo de jiboia, tem essa aqui, tem bastante variedade. Aham. Limão. Elas gostam muito de água, né? É, água e sol. Se plantar só na água, ela nasce também, ela cresce também. Essa aqui é uma azaleia que eu gosto. Essa cresce bem, né? Vira árvore, né? Ela cresce bem e está sempre com muita flor, né? E que legal, o ano todo praticamente, né? Tem um pessoal que gosta muito de flores, né? Tem aqueles que gostam de só folhagem, mas aí vem muito procura de flor. Essa está sempre com flor. E é lindo, né? Precisa chamar agora o pessoal de Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio. Venha fazer um tour pela estrada. Terefri, né, chamada? Isso. Luiz, aí esse cantinho aqui é um pouco de orquídeas que a gente tem. Não tem muita variedade, mas para presentear uma avó, uma mãe. Muito legal, né? A gente tem minha namorada, né? Tem bastante gente que gosta. Aqui são os potes de cerâmica. Esses são todos pintados. É um artesanato, né? É um artesanato, né? A pessoa que faz isso, ela já nasceu sabendo, né? Sabendo. Olha a galinha, é para colocar ovos, né? É. Bastante variedade e preço bom que eu estou vendo, né? Preço ótimo. Muito legal. O pessoal gosta de comprar uma plantinha e já colocar no pote que fica lindo. Você vende uma peça só ou só vende o conjunto? A branca de neve é o conjunto. A branca de neve, o lobo e os porquinhos também são o conjunto, né? Muito legal. Mas é assim para um pouquinho de cada coisa que o pessoal... Olha o sapato, gente. Você falou que não tinha. O Homem do Pé Grande, aquele filme, já vi. Está fazendo sucesso, esse é o Estado. É, muito legal, né? Olha esse carroceiro com seu burrico, muito lindo, né? Essa aqui é a Gabriela, ela que inspirou o nome para nós, eu e meu esposo, né? Colocamos o nome, que é um nome lindo. E em homenagem a nossa filha, né? Aqui é a estrada de Três Olhos de Friburgo, quilômetro 36, Vieira, Praça do Cruzeiro. Quem vem de Friburgo é antes do Hotel São Moritz. Quem vem de Três Olhos é após o Hotel São Moritz. Venha ser feliz! Venha ser feliz! Tchau, 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 tchau.